Bom dia pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um novo vídeo. Hoje estou num cenário completamente diferente. Isto porque estou em Serpa e são neste momento 11 horas. Então, vim passar aqui o fim de semana. Basicamente estamos num parque de campismo e isto tem uma piscina, que é tipo a piscina municipal, do parque municipal. E neste momento estão quase, sei lá, uns 35, 36 graus, à bocada estavam 35 graus. Está muito calor. Eu já estou de biquíni, não tenho maquiagem nenhuma, como podem ver, estou toda perbelhenta, estou cheia de sono. Tipo, fui dormir, fui dormir tipo às duas da manhã. Obrigada. E então, basicamente, eram duas da manhã quando eu fui dormir e às quatro, levantando tipo a um quarto para as seis da manhã. E aí estou a dormir no carro e estou agora assim com estes papos. E já, ok, não sei o que é que está a passar com aquelas mulheres, mas já. Então agora vou-vos mostrar um bocadinho de dia e pronto, é basicamente isso. Agora começou o vídeo. Então pessoal, este foi o look que eu utilizei hoje, este top da Primark, com estes calções que eu comprei na loja de chinês. E estou a usar este protetor solar, que é muito fixe, que é o Protected Bronze e eu uso normalmente 30, antes usava 50, mas nunca bronzeava nada. E então, e há. E vou utilizar também este protetor desembaraçante da Inglésia. Ele é muito bom, já tenho falado muito bem dele. Basicamente ele desembaraça o cabelo e protege do sol e da praia e da piscina e tudo mais. E ele é muito fixe. Oi pessoal, eu sei que parece uma vaca lambida. Mas pronto, este é o meu outfit. Pronto, né, meu biquíni. Estou com o Pedro da Aninha aqui. Bom dia. E agora o que é que vamos fazer? Vamos, tipo, arranjarmos para irmos embora para podermos ir almoçar, porque vamos almoçar de fora. Pronto, e agora vamos mostrar aqui a piscina e isso. Hoje só estamos aqui a passar o fim de semana, este fim de semana. Mas ainda vamos passar, ainda vimos passar uma semana e depois eu faço um vlog assim muito mais complexo, muito mais completo da nossa semana. E vai ser mesmo uma semana comigo. Esta é a parte da relva onde a gente fica. Oi Pedro. Pronto, esta é a parte da relva onde a gente fica, onde estão as nossas cenas. E basicamente nós colocamos aqui as nossas toalhas e ficamos aqui estronicados. Pronto, e a piscina, como podem ver, é já aqui ao lado. É muito fixe a piscina, é tipo piscina olímpica. Então pessoal, olhem, estamos assim já vestidos, não é? Porque agora vamos já almoçar, já fiz o meu coque. Depois o Pedro está aqui. Já. E agora estão agora... Olha, 41.1. Já, estão a 41.1 graus e agora vamos almoçar. Desculpem lá, eu estou sempre olhando para a cama, mas isto já... Já vou ver, eu vou ver... Mas, já... Mas, já estávamos assim costola... Que as coisas está lá, não sei. Tchau, tchau. Vamos lá. Vocês não conseguem perceber, mas está a chover. Estamos bem desperdicados. Está muito difícil. Oh my god! Está muito grave. Está a fazer bom evento neste momento. E está a chover de boa. E nós temos que subir o meio. Oh my god! Está a me enxergar muito. Ai que horror! Pessoal, vocês não estão bem. É preciso que saque passar. Está a chover muito. Oh my god! Meu Deus! Oh, está tipo furacão. E está muito grave neste momento. Está mesmo muito, muito grave. Oh meu Deus do céu! Oh meu Deus do céu! Pessoal, eu vou tittar. Pô, eu não fui um venho da válvula. Já não me importava. Já não me importava. O quê? Não me importava. Porra. Temos progresso? Temos progresso? Temos! É a grana? É igual ao do teu pai? Não. Aquela é a dos pais. Esta é a nossa. Não. Este é o... É o parque. Estão-se assim. Eu nunca estive num parque de campismo antes. Eu nunca estive num parque de campismo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, pessoal. Já cheguei a casa. Neste momento são... 9h52. Está muito calor. Tipo... Bem... Deixei-me organizar. Eu acabei de chegar. Já desfiz tudo. Já desfiz as malas. Já troquei de roupa. Eu já tinha tomado bem lá. Tipo, ignorei o meu coca perfume. Porque... Pronto. É só... É o único penteado que me faz sentir fresca neste momento. Eu estou toda a transpirar. Está muito calor. Mas eu dou graças a Deus por aqui em Lisboa estar mais fresco. Porque lá estava mesmo... Impossível mesmo. Já. Pronto. Então, neste momento eu estou de leggings também. Porque eu fiquei assada no meio das pernas. Porque eu tenho as pernas muito gordinhas. E então, quando... Como elas passam uma na outra. Acaba sempre por assar. Então, tive que vestir leggings. Não pude vestir calções. Não iria piorar. E tenho os meus dedos dos pés também... Ou melhor, os meus pés completamente lixados. Porque... Como andei sempre de chinelos... Esqueçam. Acabou a provocar tudo assado também. Bem... Eu estou com esta cara porque eu estou cansada. Ok? Estou cheia de sono. Eu queria explicar-vos aquilo que aconteceu... Da parte do ciclone. Assim dizendo. Eu não sei se foi um ciclone. Então, mas basicamente o que aconteceu foi que nós estávamos... Todos deitados. Estão a ver? Tipo normal. E de repente tipo... Lá ao fundo. Que é a parte da areia basicamente. Não é da areia. Dos campos. Assim dizendo. Aquilo começou a criar uma ventania gigante. Tipo um vendaval completamente. E nos vídeos parece que é chuva. Mas não é chuva. São as folhas. Estão a ver. Então o que aconteceu foi que começou a criar ali uma grande vendaval. E começou a cair chuva. Começou a chover. Era. E o pessoal. Nós começámos a ver o pessoal todo a sair da água. Todo a sair da piscina. E os jornadores salvadores a apitar e não sei o que. Para saírem da piscina. Só começámos a ver a piscina também. A ficar sem água. Entrar para a neta. Tipo. Começou a sair a água também da piscina. E toda a gente a correr. Tudo a voar. Literalmente. E tudo a correr para ir embora. E eu nem sequer estava a perceber o que é que se estava a passar. Eu não conseguia entender o que é que se estava a passar. Porque... Por isso é que eu me estava a rir. Percebem? Ya. Depois. Isso. Pronto. Começou a agravar a situação. Começou a chover cada vez mais. E nós fomos todos. Pronto. Embora. Só que. Enquanto nós estávamos a ir embora. Existiam os lava pés. Que era pronto. Que era para lavar os pés. Assim dizendo. Se chama lava pés. E o pessoal. Aí. Esqueçam. Aí o pessoal entrou completamente em pânico. As pessoas começaram a perder os chinelos. A mim. Caiu-me as coisas ao chão. Começou-se tudo a atropelar uns aos outros. E foi. Pânico geral. Foi mesmo pânico geral. As pessoas estavam a gritar. O caboei. Pronto. Era tudo a querer se despachar basicamente. Começou tudo a subir. E pronto. E ficámos ali resguardados. Ficámos ali resguardados. Nas arcadas. Assim dizendo. Da piscina. Pronto. E ficámos aí. Continuamos feitos racialmente. Depois as pessoas começaram a sair. Depois eram os pais e os filhos. E os pais iam ir buscar os carros. E as mães ficarem com os filhos. E os filhos são famílias gigantes. Algumas nem sequer são portuguesas. E depois. Pronto. Ficou o caos. Literalmente. Pronto. E houve tendas que foram parar ao meio da estrada. Foi uma grande confusão. E pronto. Depois continuou a chover. Mas depois parou. E depois caíram só umas pinguinhas. O que até foi bom. Porque estava muito calor. E comeram só algumas pinguinhas. Pronto. E pronto. E foi isso. Foi assim. Um episódio. Tipo. Foi bem assustador. Porque. Tipo. Vocês não estão bem a perceber. Porque assim. Ninguém tinha passado por aquilo. E então. Foi assustada para as pessoas que nunca tinham passado. Estão a ver. Mas agora. Nós já temos uma noção. Que é. Para nós foi muito assustador. Imaginem. Se fosse mesmo um furacão. Ou assim. Estão a ver. Um tsunami. Sei lá. Mas pronto. Foi isso que aconteceu. Para vos resumir assim. Para dar a minha opinião. Para ver se gostei ou não. Bem. Eu curti o bué. Tipo. Não parece. Mas eu curti o bué. Da experiência. Ok. Porque eu nunca tinha feito campismo. E então. Também foi só uma noite. Eu só vos poderei dizer. Tipo. Mesmo. A fundo. Daqui. Daqui. Algumas semanas. Quando eu fizer mesmo. Uma semana de campismo. Com o Pedro. Apenas. E pronto. E então. Basicamente. Gostei bastante. Só. A única coisa que eu não gostei. Foi. Foi o facto. Da tenda ser muito quente. Mas amanhã. Que é. Segunda-feira. O Pedro vai trocar a tenda. Por uma muito maior. E com. Refletores. Tipo. Refletores de solo. Porque aquela tenda. Era realmente. Muito. Muito quente. Esperem tão muito. Que vocês tenham gostado. Do vídeo. Já sabem. Comentem. Digam. Se vocês já foram. A serpa. Se já passaram. Por este. Calor. Todo. Ok. Digam. Se faz favor. E pronto. Então. Façam like. Partilhem. Comentem. Sigam-me nas redes sociais. Nomeadamente. Aí. O Instagram. Que é. Jessy Sophie. Que eu. Tenho as redes todas. Tudo. Tudo. E pronto. Quero que também. Dizer-vos. Uma coisa muito importante. É que. Neste fim de semana. Pronto. Eu criei uma loja nova. Que é. Boedasenas. Pt. E é uma loja. Tipo. Que tem. Boedasenas. Ya. Então. Por favor. Vão lá. No Insta. Que está lá no Insta. É uma loja do Instagram. E sigam. Por favor. E se quiserem fazer comprinhas. Também. Façam. Pronto. É isto. Espero que vocês tenham gostado. E até ao próximo vídeo. Muitos beijinhos. E tchau tchau.